Vocês lembram que há poucos dias nós estávamos falando do maior evento de forró dos últimos tempos? É claro, velho! Como esquecer do paredão do forró, Besni? Pois é, meu amigo, foram mais de 600 participações neste evento maravilhoso e cheio de alegria. A competição foi bem acirrada, a escolha foi difícil, mas finalmente vamos descobrir quais foram os campeões escolhidos a dedo pela própria Besni e vão ganhar aí um camarote no TRSP com tudo pago, um show surpresa e mais de 2 mil reais em compras na Besni, a marca que conecta você. Vamos ouvir aqui então no chupim um áudio. O primeiro que você está vendo aqui, você está acompanhando pelo vídeo, quem está pelo YouTube, os vencedores, o vídeo dos vencedores. Eita, nós! Vamos ouvir então o áudio que eles mandaram aqui para a produção da Metropolitana. Vamos ouvir, coloca aí. Alô, Metropolitana! Eu sou a Bianca, vencedora do paredão do forró Besni. Eu participei na unidade Terra com o meu pai. Eu sou o Luciano, o vencedor do paredão do forró da Besni. Eu participei na unidade da Itaquera. Obrigado, valeu Besni. Eu sou o Juninho Sudantos, vencedor do paredão do forró Besni. Participei da unidade de Mauá. Estou muito feliz, um abraço. Eu sou a Andréia Domingues. Eu participei lá na unidade de Itaquera. Estou tão feliz, tão feliz. Valeu Besni! Gente, que demais, né? Que competição incrível, Besni. Deixa eu falar uma coisa. Besni, por favor, façam mais eventos como esse para nós. Por favor. Besni, gente! Parabéns, paredão do forró Besni. Parabéns aos vencedores. Besni, a moda que conecta com forró, a moda que conecta pessoas. Pessoas! Oxi! Esse é o Chupi e a gente volta já já.